Salve galera do Caça Sobrenatural, vamos começar mais um vídeo para vocês. Sandro Silva aqui, está aqui o meu amigo Rafael gravando com a gente, né Rafael? Salve galera do Caça, estamos aí mais uma vez e a investigação vai ser boa. Sinistra casa, está o Roninho também lá na câmera, né Roninho? Vai dar, estamos aí, bora lá. Gente, super like no vídeo, se inscreva no canal, estou falando rapidinho porque já está começando a chover. Essa casa tem uma história cabulosa, né? Todo mundo diz que é assombrada e a gente veio aqui para gravar para vocês. E assim, a gente vive em locais assim, cara, cabulosos, né? A partir de hoje assim vai começar a ter umas casas aí muito massa. Vamos lá gravar? Bora. A roda é um. Você escutou? Andou aqui do lado. Está andando dentro da casa na verdade. Só presta atenção, Roninho, que você está filmando. Olha a gente, só para mostrar o que é doido. Entra aí. Então tem um sapato aqui, mano. Nossa, cara. Que cabulo... Cuidado do sualho, gente. Está bem... Está cedendo, cara. Mas olha aqui, ó. Só fica... Vai só... Ok, mais lá. Nossa, Roninho. Está aqui a situação entre e velho para nós fechar a porta. Que cabulosa a casa, né? Cabulosa a casa, né? Hã? Cabulosa, né? Está tudo de uma vez aqui, né? Está conseguindo pegar bem a câmera? Está. Uma vez antiga. Está boa a luz? Está. Olha esse quarto aqui, mano. Olha aqui. Nossa, tem um quadro aqui com foto. Olha aqui, cara. Nossa. Ó, Roninho, cadê esse? É o pico. Ele tem um pico aqui perto, ó. Tira ela, pega ela. Está vendo? Está dando uma amarela? Está dando um pouquinho a luz, mas está, ó. Olha lá. Olha, parou. Parou, está de boa. Que estranho, né? Ele deu. Ó, deu mais um piquinho de novo. Gente, todo mundo diz que essa casa é assombrada, cara. E tem tudo dentro da casa. Isso que é o mais cabuloso, né, Piazada? Ela dá um arrepio, né? Uma sensação. Eu que dei um estalinho atrás, né? Gente, o repilante, cara. Vê todas as coisas dentro da casa, ó. Olha aqui, ó, cara. Tem blusa, ó. Tem da aranha, ó. Ninguém mexe, ó. Tem um balaio antigo. Tem um quadro aqui, ó, Rony. Nossa, um quadro muito antigo ali, cara. Cara, que sinistro essa casa, mano. Você está ligado que parece que a casa foi... Parece que todo mundo saiu correndo da casa, assim, e abandonaram tudo para trás, cara. Tem um buraco com uma escada aqui. Vem, Rony. Verdade. Tem um buraco com uma escada aqui, né? Tinha uma escada, né? Ah, não. Tem uma escada ali. Era um... Mas tinha uma escada antiga, acho que antigamente, sei lá. Que cabuloso, cara. Vamos mostrar a cozinha, ó. Você vai para frente. Só cuidado, velho. Você pode passar para baixo também. Nossa. Encosta aquela janela lá, mano. Para não ir. Encosta. Consegue chegar lá ou não? Deixa que eu vou. Vamos lá, senhor. Nossa, tá bem. Nossa. Deixa eu guardar em tudo. Calma. Está dando estado. Não bata a luz para cá, Rony. Ai, cara, que susto que eu levei. Ajuda na luz do Roninho, com a lanterna. Está muito fraco, está a lanterna, Roninho? Não, tá bom. Olha aqui, velho. Olha aqui as coisas, velho. Olha, olha. Vou dar uma espalhada. Olha que tá. Olha, gente. Isso aqui, ó. Tem algum espírito aqui no local? Quer uma comunicação com a gente? Quero ver o que tem. Está pegando bem essa luz aqui? O que tem aí, será que tem? Vai sair para fora, será? Para fora, eu acho que sai. Então eu vou abrir. Viu, gente? Olha aqui, ó. Tem botões. Botões. Ó. Nossa, cara. Tem até um paíro, mano. Tem esquilo. Quanta coisa, cara. Quanta coisa antiga, mano. Interessante, né? Vem aqui, ó. Ó. Cachão de linha. Tinha um fogão. Foi retirado. Estão vendo? Foi retirado o fogão? Uhum. Ó, Roninho. Ensinou? Ó. Tá vendo? Tá vendo um pico? Não. Ó. Tem algum espírito aqui no local? Quer uma comunicação com a gente? Nossa, cara. Olha aqui, ó. Está disparando, ó. Tem um quartinho aqui. O que é? O quartinho está quebrado. A parede ali. Deixa eu ver aqui, cara. Nossa, o C2 aqui não para, mano. Na verdade, está arrebentada a parede aqui. Está perigoso desandar essa casa, na verdade. Ô, filho da mãe. O que é aquilo? Ó. Ó, cara. É um passarinho, mano. Opa. Tá lá. Assustou? Coitadinho. Tira a luz. Que ele paga. Parece a landerna. Quero ver ali. O que que tem aqui? O que que foi isso? Você andou aqui dentro? Andou aqui dentro, ó. Escutaram, né? Ah, andou. O que o C2 parou, mano? Tinha um freezer antigo. Vem aqui, Rony. Olha o tamanho. Tem uma parteleira aqui com um monte de coisa, ó. O que que ele passa aqui? Aqui dá podre. Podre? Aqui não dá pra pisar, mas. Só até aqui. Mas olha aí, ó. Tá conseguindo filmar? Aham. Quanta coisa antiga, mano. Verdade. Olha lá o que que tem lá de antigo, mano. Aqueles negócios de passar. Tá legal? Uhum. Tá podre aqui, Rony? Tá. Agora que você passa pra baixo. Ó, um carrinho. Balai antigo, ó, mano. Nossa. Show, né? Cabo novo, né? Lata, ó. Vamos ver o que tem nessas latas, hein? Deixou com a 2 aqui. Parece que jogou pedra, né? Aham. Nossa, olha aqui, né? Coisa de lã, mano. Olha. Que interessante, né? Verdade. Uma outra antiga, né? Isso aqui, né? É. Escutou? Está ficando barulho na porta? Gente, que casa cabulosa, hein? Que casa cabulosa, mano. Escutou o que está fazendo? Ó. Encheu na porta, mano. Pior que não é cheio, eu escutei daqui. Viu? Vamos, você falou que tem ali atrás. Só dê uma olhada ali atrás pra ver. Se tá tudo ok. Gente, é incrível a casa. Ela tem tudo dentro. Gente, geladeira. Tem mais um cômodo aqui. Tem mais um cômodo, hein? Eu achava que era lá pra fora, mano. Tem tudo dentro. Eu acho que ele tem que ir no banheiro. Essa é uma área. Uma área, né? Uma área do banheiro. Isso aí pra fora? Aham. É uma área de banheiro. Tipo, uma área de banheiro. É, tem um banheirinho fora. Só um banheiro. Então, feste bem essa porta do meu. Aí. Gente, eu acho que dá pra fazer aqui o Spirit Box, né, cara? Verdade. Vou mostrar aqui a geladeira. Antiga, cara. Meu Deus. Bem antiga. É, gente. A gente vê em locais assombrados, mas igual o Waze, com as coisas dentro, a gente nunca viu, né? Incrível, né? Vocês querem começar o Spirit Box? Vamos fazer isso. Vamos ficar ali na frente, então. Pode ir ali na frente. É, Rafael. Rafael, pode ir ali na frente. Aqui. Isso. Bom, gente. Agora vamos fazer uma comunicação aqui nesta casa. Como eu disse, repassaram que o local é assombrado, né? Tá fazendo bastante barulho na casa, né? Uhum. Aqui. Cadu está com o quê? E... Oi? Cadu está com você? Ah, é. Está comigo. Pega aqui na minha bolsa. Eu já deixei ele ativado aqui. Podemos começar a comunicação, Pedro? Podemos. Vamos lá. Bom, se tem algum espírito aqui nesta casa, agora eu quero que você se comunique com a gente nesta noite nesta noite, agora você tem uma chance, talvez, de contar para a gente a história deste local, se existe assombração, quem é você e o que você faz aqui. Então, partilhe agora. Você já deu volume na caixinha, Rony? Já. Tá alto. Eu peço que o espírito se comunique com a gente neste local. Você está aqui? Quero. Quero. Ele disse. Uhum. Está baixo. Você mora aqui nesta casa ainda? Cê está o barulho? Bateu, né? Rony, acho que eu vou mais para lá. Olha. Porra. Está vendo esse tralo, mano, por causa. Aí. Ó, ó. O que? Isso. Isso parou? Isso parou e parou, né? Isso parou e parou, né? Isso que foi forte. Eu quero saber, você que está aqui chegando perto da gente, estamos escutando as vozes já. Escutando as vozes no começo do vídeo. Eu quero saber se é você que está aqui no local. Confirma para a gente? Olha. Olha. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Nossa senhora. Nossa, parecia que alguma coisa assim me pegou pelas costas. Nossa, mas você viu o K2 do jeito que ele estava ali? Mostra bem, Rafael. Não tem nada na tua mão. A galera vai ver. Cara, o K2 explodiu na mão do Rafael, mano. Ele está chegando perto de nós. Você está aqui no meio da gente? Pertinho de nós? Sinto. O que você quer da gente? E sair da casa, mano. Parece que ele falou. Você não está gostando? Olha a K2. Olha de novo. Você não gosta da nossa presença aqui? Sim. Eu quero saber qual é o seu nome. Qual é o seu nome? Está em silêncio. Leonardo, parece que ele falou. Parece. Escutou também? Não, na verdade. Parece que ele falou Leonardo. Eu não sei se eu entendi certo ou errado. Você falou Leonardo? É isso? Você vai me ver? Você vai me ver? Parece que ele falou isso. Eu entendi. Parece que ele falou Simone mora aqui, cara. Olha. Ô, louco, mano. Que tráfico dentro. Aqui atrás de mim, velho. Nossa, a cara está estralando aqui no quarto. Está escutando? Ó. Você me movimentou, mano? Estou. Estou aqui, velho. Está andando, cara. É você? É você que está aqui dentro da casa? Conta para a gente. É você que está andando aqui? Sim. Você que está aqui andando pela casa? Está estralando aqui atrás de mim, cara. Eu estou todo arrepiado, mano. Ficar de costas aqui para vocês. Meu Deus, cara. Nossa, está ofegante, cara. Está muito pesado. Você morreu aqui nesta casa? E ainda está aqui, né? É isso? É isso? É isso? Presta a atenção, cara. Acho que a minha está enfraquecendo, cara. Nossa, ele está sugando energia. Estou. Estou. Você está tentando nos contar alguma coisa? Fique à vontade para falar o que você quiser. Eu vou ouvir o menino. Não, viu? O que você? Sandro. O que você? Eu acho melhor que você é menino. Isso aqui é menino. O que você é? O que você é? Não sai. Nossa, a lanterna já era aqui. Segura aí, velho. Eu vou ter que trocar. Saí pela porta. Ele falou isso aqui. Saí pela porta não vale. Uma coisinha. Troca para mim a pilha dessa lanterna aqui. Troca. Pega, acho que a lanterna dele é a maior. Essa clarinha. Isso. Gente, que cabuloso. Piazada, vocês estão escutando o estrado aqui dentro? Está estradando, né? Parece que está correndo aí. Cabuloso, né? Parece que tem vida dentro dessa casa, mano. Você sente a presença, tá ligado? Nossa, olha aqui nós que temos hoje o gritinho de criança, olha. No quadro. Tem a foto de uma criança, mano. Só me dá uma lanterna aí. Se não, vamos com essa foto. Tá vendo que tem a foto de uma criança? Olha, cara. Nós estamos escutando o grito de uma criança, olha. Nossa, que cabuloso, mano. Cabuloso, né? Fala com a gente agora, nesse momento. Não sei o que, ajuda, ele falou. Você quer a nossa ajuda? É isso? Pai Nosso, podemos orar por você aqui na casa. Você aceita? Você aceita uma ajuda nossa? Uma oração? Aceito. Nossa. A qual oração que você quer? O Pai Nosso? Meu Deus do céu, cara. Ele falou isso, mano. O Pai Nosso que você quer, então, que a gente reze? A oração do Pai Nosso? Eu não entendi isso. Você vai rezar ou não? Eu vou rezar. Posso rezar agora? Não sei. Sabe o que um falou? Tente e o outro falou. Não sei. Tem alguma coisa cabulosa aqui junto na casa. Não é, Pia Zora? Qual oração? É o Pai Nosso mesmo, então? Confirma pra mim. É o Pai Nosso, Ave Maria. Qual oração? Pode fechar a porta, mano. Tá um fresta na porta, cara. Por isso que ele tava fazendo barulho naquela hora, Roninho. Na porta? Pode fechar mesmo, né? Pode fechar a porta. Por que? Você quer fechar a gente aqui dentro com você? E aí, cara? Escutou? Estouro que deu? Não sei o que, vocês vão ver. Não sei o que, vocês vão ver. Entendeu? Não, K2 na porta? Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Não sei o que. Não sei o que do medo reze, hein? Hã? Tá todo estravado? Tá todo estravado? Meu Deus do céu, mano É você que tá aqui perto da porta? Você tá tentando nos assustar, é isso? Você não viu, ele falou Faz tempo que você morreu? Faz tempo? Faz tempo? Faz tempo Explodindo Explodindo? Explodindo? Eu quero saber se é você que tá chegando perto da gente aqui com o K2 Perto do K2, é você? Ih, cara Nossa, é isso mesmo É isso mesmo, não sei o quê Me conta, e quanto tempo faz que você faleceu? Você sabe? Quantos anos? Quantos anos faz? Não tem um pico até mesmo Sério? É Uma foto? Eu não vou mostrar muita foto porque Sei lá, né, cara É meio É meio complicado Ai, cara Ai Você viu isso, cara? Nossa, pia O que foi isso, mano? Parece que caiu alguma coisa, mano Nossa, cara do céu, velho Põe comigo aqui, mano Não, você escutou isso? Nossa, cara do céu, velho Caiu pertinho de você, fez tipo Plim, plim Se você tivesse jogado alguma coisa, né Mas não tem nada Ou caiu lá de cima das fotos? Ah, cara Meu Deus do céu Caiu como se fosse um Coisa de ferro, cara Foi você que jogou isso? Saiu Acho melhor Saiu Acho melhor Ele tá começando a querer ameaçar, mano Por quê? Você que tá fazendo esse barulho dentro da casa Agora há pouco Foi você? É Você tá tentando nos expulsar daqui? É isso? Mostra ali que tem um negocinho Mostra que tem um berço lá Dentro do quarto Vou mostrar Vai lá no outro É no outro É nesse? É no meio ali, sabe? É aqui? Quer ouvir um berço? É, eu acho que é aí Porque aqui é a frente É Achei que foi o seu trabalho Deixa 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 o berço No berço Falou do berço, Roninho Casado, ele falou Não mexe no berço Vem mostrar o berço Vai lá Ele falou Não mexa no berço, cara Olha o berço antigo, gente Meu Deus Que cabuloso Vem aqui Tá caixinha? Porque você não quer Que mexa no berço Rafael Oi Vai lá pra frente, mano Me tire daqui, Sandro Roninho Me tire daqui Tá preso na casa, filho Meu Deus Ele falou meu nome, cara Você tá vendo o berço ali, rapaz? Cabulo Sim Você já tá no ruído Era a sua criança Que ficava nesse berço? É porque eu sou minha Ou tem uma bicicleta de criança Lá em cima? Tem Ah, você tá zoando Tem uma bicicleta de criança De quem era essa bicicleta Dessa criança Que tá ali em cima? Tá plantado aqui Mostra lá que a lanterna Tem lá em cima lá De quem que era? Essa bicicleta? Ó lá Nossa Tem uma bicicleta lá em cima Cara, que cabuloso, né, mano? É verdade Mano que dá medo de subir nessa escada E dá medo de quebrar ela Ah, não, ela tá podre lá É, tá bem É minha, parece que ele falou É sua essa bicicleta? Não é seu, não sei o que ele falou Tá, acho que tá dando pra ver na câmera, né? Acabuloso, mano Um berço, uma bicicleta, cara Ó a lanterna Quante aqui tá fraca, gente? Ó a minha Acabou a tua Só tem, ó, só tem, olha Um pedaço, só tem uma bolinha Caramba, mano O que que é? O que é, Rony? Pegou aqui no técnico, mano Tem um brinquedo aí também Tem um carro Tem Era um quarto de criança Você Você Cortou o grito pra criança, não, vô? Aham Você tá em paz dentro dessa casa? Tem um desame na parede Você tá em paz dentro dessa casa? Aham Você tá em paz dentro dessa casa? Quer vir pra cá pensar na cozinha? Vamos Água Aham, você entendeu? Ele falou água, mano Ele falou água Agora? Acho que é o coisa que tá batendo Deve tá tentando agirar Deixa eu mexer Olha aqui, ó Olha, gente Parece que tem um garfo aqui Meu Escuta aí, escuta Escuta Meu Deus, cara Você viu a voz de uma velha, mano? Ai, velho do céu Onde seria isso, mano? Escutou a voz de uma velha, cara? Vamos sair, velho Você tá louco, cara? Isso é nitido, velho Onde é isso, gente? Vamos sair daí? Escutou a voz de uma velha aqui, cara? Meu Deus, veio daqui, ó Ó Vamos sair daí, velho Escutou agora, mano? Não tinha mais Olha, cara, eu vou ficar noção Eu tô de boa Isso aí, cara Vamos ficar aí, velho Meu Deus, cara 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 Ó Ó Ó Ó Você tá chamando alguém, cara Grito, velho Ah, eu não vou ficar mais aí, cara Cara, vamos fazer uma oração, cara Vamos sair daqui Vamos sair, vamos sair Vamos sair daqui Foi muito nitido, mano Você tá aqui dentro, você não O que? Mas ela foi lá fora, velho Olha, dentro do carro, velho Olha Mexou com uma coisa lá, velho Mexou com uma coisa O que? Você escutou isso? Ó Você escutou uma voz? Você tava mexendo na cama Como assim? Ó a estrada, a cama ali, ó Ó Ó, mexeu no estrado, velho Mexeu no estrado Ó Ó Não, velho Não fica mais lá Meu cara Ó, Samu Vamos sair daqui Ó, eu acendei Não vou ficar mais aqui Meu Deus do céu, cara Ó Estou escutou? Estou escutou? Apareceu um mil Encheu essa porta aqui, mano Parece que foi mexer Ó Ó Viu que mexeu essa porta ali? Ah, caramba Vamos sair daí, velho Você tá louco, cara? Você tá de costa indo assim Pô, vamos sair daí, meu filho Não vou ficar mais aí, velho Só me gola Pô, vamos sair daí, cara Calma, calma, calma Calma, calma, calma Tô escutando uma voz Tô escutando uma voz, mano Deixão Dois Ai cara Um Ó, cara Caiu um quadro da aparelha ali, mano Ô, Sol. Vamos sair, peloau velho Que nada Não precisa Pode ficar mais aí, cara Pô, vamos sair daqui Tá pra vocês Cara, caiu o quadro aparelho, mano. Cara, caiu o quadro aparelho.